Endometrite é a presença de bactérias no útero, duas coisas que nós fazemos de rotina, uma cultura do canal cervical. Alguns estudos discutem se isto realmente tem efeito ou não, mas nos fazemos porque é o único que tínhamos ao alcance. Agora existe também a possibilidade de fazer uma avaliação por biologia molecular, ou seja, saber, entender realmente qual é a bactéria que está aí, para saber o DNA dessas bactérias estão aí, sim, realmente está confirmado, perfeito isto já com biópsia, mas não é todo mundo que nós vamos fazer. Então, primeiro, fazemos aquela cultura e quem não fazemos a cultura é porque já pensamos em avaliar diretamente uma biópsia no endométrio e mandar para análise, mas essa análise é uma análise genética. Por quê? Porque a esteroscopia, esteroscopia é quando entramos no útero com uma câmera, ela depende muito do operador. O operador quer dizer, o médico que está vendo, o médico que está fazendo o exame, às vezes ele pode parecer que está tudo normal e temos uma infecção, ou podemos achar que está tudo alterado e nós não termos alterações, realmente não ter nenhuma infecção. Hoje, por isto, em pacientes que temos falhas de implantação, fazemos o exame com análise genética dessas janelas de implantação e das bactérias que estão dentro da microbiota normal ou as que estão produzindo endometrite. Tratamento das endometrites antibióticos e, logo precisamos, bactérias boas. Não sei se vocês ouviram falar disto, mas assim como existem probióticos também para o intestino, nós vamos ter probióticos para o endométrio porque já tem estudos dizendo, olha, mulheres que têm essas bactérias boas têm maior chance de gravidez. Mulheres que têm bactérias boas muito baixas, elas têm menor chance de gravidez. Então, todos esses cuidados hoje são tomados por nós, para pacientes que suspeitamos que podem ter falhas repetidas de implantação.